Esse corte é o oferecimento da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Durante a Covid-19, houve um crescimento muito grande e a demanda também, não é, Tiago? Sim, com certeza. Porque a negócio do teste rápido, por exemplo, a venda nas farmácias, vocês é que forneciam. É, sim. A MedLevson, inclusive, foi a primeira empresa a ter teste rápido em solo brasileiro. E desde o início, os testes rápidos já faziam parte do nosso portfólio, né? A gente tem mais de 50 testes rápidos no nosso portfólio. Então, o teste de Covid, na verdade, ele foi mais um no nosso portfólio, né? Mais um, entre aspas, porque, devido à pandemia, foi uma venda exponencial e que a gente teve oportunidade de trazer um pouquinho de segurança e de cuidado para o povo brasileiro num momento tão importante, né? Ainda há pouco, o Tiago falou do meu pai, José Marcos Schuster, e a mamãe, a Verônica Schuster, foram os fundadores exatamente da MedLevson. Agora, eu me lembro, como testemunha, é que os municípios, os estados, o país, o Ministério da Saúde, todo mundo comprando vacina, vacina, vacina. Mas não tinha um seringa. Foi aí que vocês entraram em campo. Isso, a gente fez uma doação para o Estado também, de seringas, justamente para ajudar a pulverizar a vacinação num momento tão importante do país.